Beleza. Só agora. Eita, pera, é uma pra casa visitado, meu amor. Eita, pera, é uma pra casa visitado, meu amor. É mentira, é mentira, o sargento não deixou. É mentira, o sargento não deixou. Bicho, ui pra gostar de acampamento. Bicho, ui pra gostar de acampamento. É o sargento, é o sargento. É o sargento, é o sargento. Depois que leva um soco, sabe por que, tá ligado? Bicho, ui pra gostar de acampamento. Vai, ô, 0119. Continua. Não parece. Mavagafo. 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 não tem como mas é bom e até 26 de luz 50 fuzis 50 bobos 50 fuzis o que? 50 fuzis zig-zag zig-zag 50 bombas e 1 bomba o que? bomba todo bomba bombas 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 atômicas bombas atômicas e 1 fuzil 1 fuzil? caraca 1 fuzil 1 fuzil devem chegar às 14 horas de luz de luz de luz zulu 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 o que o senhor está achando do curso? o senhor está cansado não? não 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 está cansado não porra porra mesmo colônia está passeando está não porra de férias estou vendo está felizão e sono o dia inteiro tem alguma restrição aqui? não aqui você não pode beber água cerveja, cachaça beber o dia todo é essa porra churrasco quantas vezes você já comeu churrasco hoje? duas vezes hoje só hoje são 11 e meia da manhã ainda e cerveja bebendo pra caralho está aqui está direto direto seu cantil está cheio de que? cerveja obrigado Rotele isso obrigado Vimar quem é o pica da degraacia o senhor lembra? obrigado Vimar porra mesmo é muito bom para ele que é repetido não é mano? plantão dormiu mano é mole olha boa dormiu e o pivete sai sai sona da minha frente sona 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 que ridículo gosta que imagem feia nossa velho nossa velho que pancada mano nossa mano nossa mano eu creio em bosta tá que morreu quebrou no meio moleque vai plantão vamos olhar o pé vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá lá no campo lá vai já veio vai vamos olhar o pé caralho a gente passou aqui daí viu mulher já meia hora já vai lá volta com o peixe atrás ah mano o 06 porra parece um sapo mano ao 30 para nada quando tiver o já você vai vai dar uma volta para o centro da aeronave quando tiver o já você vai botar a mão na reserva e vai sair direto não vai pensar não para se você vai se for só não para se você vai sair bem ou não depois a gente vai corrigindo mas tu não vai parar aqui você vai sair direto tem palavra para você vai sair direto vamos lá aportar um dois tu vai sair direto agora já botar na reserva agora anda 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 vai direto não tem que parar como foi combinado anda direto não para não para vai andando e cai vai andando depois vai corrigindo mas como que funciona esse negócio aí ele vai segurar ele ele tem que ir de pé não sei vamos lá já porque ele está com medo mano 30 vou desistir 30 ou 30 vai direto não para volta para trás não olha para baixo não olha olha para cima olha para cima vai direto não para caraca é foda aí mano você tem uma pressão aí olha para cima vai embora vai embora direto direto vai direto vai não vai dar não vai dar não vai dar não vai ter que dar vai ter porra não consegue porque tem que sair tem que sair não sai não sai não sai a última vez a última vez vai ter os caras os caras eles olham pra caramba depois disso aí tá me desapontando tá me desapontando é só andar até se tira não seguir fazer técnica vai direto vai direto vai direto porra caraca mano isso é massa também mano isso é massa eita porra animal burrão qual morreu velho qual morreu mano isso é louco mano nós tivemos uns dois diferentes só do normal tchau